Oh, que os prêmios foi quem levou E o reinado espantou Ai, tu visco na madeira Joro tomou a carreira Mas o cavalo não deu De raiva se aboerceu Oi, tu visco, fique aí Trocou o cavalo com esmai Mas nenhum dos dois lhe valeu Ai, tu visco ele não pegou Voltou, correu, estrelinha Quando foi de tardezinha Não teve jeito e caiu E todo o zaqueiro viu A queda de Jorinho e oiou Dessa vez o porco multou Porque nada conseguiu Vaqueiro que pega o boi bravo Gava o cavalo e tem fé É feliz porque Deus quer Honra seu jivão de couro De boi tirar o desaforo Eu também sou bom na caneta Mas quem pegou o planeta Foi o Dedé e o Louro A mulher disse o sub-air Ajudou pegar o boi Pergunta até até se não foi Dela essa disposição Ela com a corda na mão Ligeiro sem ter demora Planeta não foi embora Ela laçou o barbatão E o seu Jássio Farias Ele conduziu o vaqueiro Pra correr o seringueiro Na festa da vaquejada Também não ganharam nada Porque os prêmios não tinham Pegado o fio da estrelinha Na chã da mata Falando Antônio Barre e Calo Costa Eles dois foram felizes Olavo e o Raimundo é quem diz Na fazenda trapear Deus é de abençoar Olavo e a comadreme Bom pra vocês foi os prêmios Que sou boa do curral Olavo e a comadreme Bom pra vocês foi os prêmios Que sou boa do curral